Bom dia! Gente, eu vou dar uma progressiva no meu cabelo hoje. Natural, né gente? Uma progressiva de banana. Quanto mais madura ela tiver, melhor é, gente. Quanto mais madura ela tiver, melhor é. Eu vou usar minha bananinha, tá super velhinha, super docinha. Vou pôr aqui no mix. Ó, põe ela toda, lógico, né gente? Põe ela toda, né? Vou comer um pedaço. Super velhinha, tá gente? Vocês vão ver meu cabelo. Aí, eu vou mostrar pra vocês o que mais que eu vou pôr. Só. Mais nada, gente. Mais nada, mais nada. Essa é uma progressiva que eu vou fazer, gente. Eu nunca fiz essa progressiva e nem nunca vi ela aí. No YouTube, hein não, viu gente? Não vou pôr medida, gente, que meu cabelo eu já sei o tanto que é que dura. Gente, enquanto meu marido tá pintando, ele pintou tudo, gente. É isso aqui. Não sei se vocês viram a balança pra mim. Sai pintando tudo, gente. É isso aqui. Vou ter que limpar isso aqui. Eu sempre falo pra limpar, mas nunca limpo. Vocês acreditam? Aí, gente, eu vou dar um pause porque ninguém merece o barulho. Vou virar aqui, gente. Só isso. Mais nada. Não vou coar, tá? Por quê? Porque é vitamina pura, gente. É vitamina purinha, purinha. Não vou coar ela, não. Tem gente que passa na peneira. Eu não vou passar. Ela não é peneira, não, porque tem o leite de coco, né, gente? Mais nada, gente. Aqui, mais nada. Só isso. Olha aqui. Banana e leite de coco. Já lavei minha cabeça. Você pode passar com a cabeça chuja. Vocês podem... Cabeça. Vocês podem passar com a cabeça chuja. Tá bom, gente? Não tem problema nenhum. Pode passar, gente. Gente. Já alisou. Já alisou meu cabelo. Tá bom, gente? É isso que eu tô falando. Ó, a banana, gente. Tem a vitamina toda. Você sabe disso. Tem todas as vitaminas. Todas as vitaminas. Tem tudo, gente. Vitamina... Tem vitamina... Por que a gente come banana, gente? Por quê? É uma banana por dia, duas. Meu cabelo tá crescendo muito. Graças a Deus, gente. Usei tudo. Tá bom, gente? Vou pôr um prático aqui na cabeça. Vou ficar 40 minutos. Por quê? Porque é, gente. Progressiva natural. Senão, não vai ficar boa. Senão, não vai ficar boa. É uma progressiva natural. Eu vou ficar 40 minutos pra ela caber. E volto pra gostar pra vocês. Como é que ficou essa progressiva aí. Tá bom, gente? Vem na testa. Empate que lembrei. Cara, né? Já se inscreve no canal. Deixa seu like. Eu já falei aí que eu preciso... Eu tenho duas mil vistas. Tipo assim, vistas, você sabe o que é, né, gente? A pessoa tem que ver até o fim. Né? Tipo lá, o YouTube já sabe e tudo. Então, não manda a notificação pra vocês. Eu não vou chegar meus mil inscritos. Eu tô com duas mil vistas. E preciso mais de duas mil. Então, gente. Junta aí, gente. Ajuda todo mundo aí, ó. Vê. Vê, gente. Sabe o que meu marido faz, gente? Não tô falando que vocês sabem. Vocês sabem. Eu tô pegando o boi. Avarrem o boi de vocês inscreverem no meu canal. De vocês me assistirem. Tá, gente? Agradeço. Graças a Deus. De Deus ter pôr vocês na minha vida. Mas eu tô falando assim. Meu marido faz assim. Ele põe o celular lá e deixa rodar. Põe no canal e não rodar. Porque eu assisti, não adianta. Não adianta. Porque ele sabe que eu tô assistindo. Eu não valho, gente. Eu dá like, não tem jeito. Não tem jeito de eu dar inscrito no meu canal. Não tem nada disso. Não tem jeito de nada. Então é só mesmo eu dependo de vocês. Entendeu? Da família e família. E depende da minha família. Da like também, né, gente? Da minha família. Deus também. Graças a Deus. Vocês. Dependo muito de vocês. Porque vocês estão me ajudando. Então, é o que eu tô falando. Eu preciso de... É quatro mil visto. Né? É horas. Quatro mil horas. Vou falar melhor. Vista. Tem que ver todo o vídeo. Todo. Quer dizer, ninguém vai ficar no tipo tológico. Porque eu acho que não, né, gente? Eu ficava. Gente, por que que eu vou montar o caso quando eu tiver mil inscritos. E os mil vistos. Não adianta ter mil inscritos só, gente. Sabe por quê? Porque tem que ter esses mil vistos aí. Aí, eu via, gente, tudo. Então, é isso que eu tô pedindo processos. Meu marido põe lá e deixa rolar. Põe o celular lá e deixa rolar. Mas não é o que eu tô falando. Se você tem serviço, eu sei disso. Mandão, tem serviço, Mandão. Eu acho que não. Nem que eu sou um famó. Eu via, gente. Por quê? Eu sou diarista. Eu falei aqui que tem vez, não tem que ver. Ainda eu vendo a Maria, né? Por conta de quê? Tem que gravar. E antes, gente, eu corria, tá? Agora ela não começou. Acho que já começou ela. Eu tô gravando. Então, tipo assim. Não tem jeito. Tem dia que não tem jeito. Tem dia que eu gravo três vezes. Tem vídeo. Tem dia que eu gravo a semana toda. Entendeu? É, quando eu cismo, gente. Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer aqui. Tem vez que não. Aí eu não gravo. Aí, se eu arrumar um bico, eu vou. É só pra falar, gente. Ele, pô, meu marido, coloca. Não, vamos supor, ele coloca na geladeira. Ele lava a geladeira, geladeira e o frisinho. Coloca ali. Vai, 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 vai. Mas eu pôno no diante. Quem dera de jantar, eu põe meu celular pra rolar. E mandava bronca, gente. Obrigada, gente. Desculpa aí de molar. Fica com Deus. Inscreva-me no canal. Deixa o seu like aí. Né? Já falei isso. Tudo, tudo de lá. Que, gente. Tô falando, mandar. Vamos ver no comentário. Pode, não. Pode criticar. Não tá de um corte, não. Gente, todo mundo. Ninguém é santo, gente. Ninguém. Gente, todo mundo tem um defeito, não, gente? Todo mundo tem um defeito. Eu já falei isso aí no canal. Tá bom? E aceito presente também. Meu filho que é de jeito. Quando eu pôr as coisas. Esse é o meu netinho, gente. Que gracinha. Inscreva-me no canal aí, gente. Tchau. Beijo. Eu volto com esse cabelo. Se não fica aqui. Por mil e estreitas tem um monte de coisa pra me contar. Já falei isso aqui, né? Beijo, gente. Tchau. Gente, boa tarde. Boa tarde, gente. Eu voltei pra mostrar a minha progressiva aqui, gente. Porque eu tirei o óculos, gente. A minha progressiva aqui com a banana e o leite de coco, tá, gente? Eu já vou falando, já vou mostrando. Tá bom, gente? Já vou pedir. Tá moiado, gente. Tá o ombro. Mas tá chovendo, hein? Tá moiado mesmo. Tá, diz a moça aí profissional que é bom ir penteando aqui. A gente é mesmo. A gente acredita que é verdade. É vero, gente. Ó, porque nas fontes... Não, é, viu? É garra. Porque é garra, gente. Ela falou mesmo isso. Aí, gente... Pode fazer, ó. Essa foi a progressiva. Tá? Banana, leite de coco. Não coloquei mais nada. Vocês viram lá? A banana, gente. Tem toda a vitamina do mundo, gente. Por que a gente come mais banana? Come uma banana. Come duas bananas. Tem vitamina, gente. C, A, zinco. Tem tudo, gente. Tem a vitamina... Tem um monte de vitamina, gente. Nossa. Gente, frutos têm muita vitamina. Aí a banana vai fazer crescer o cabelo e fazer uma progressiva. Por quê? Ela tem uma... Ela tem uma nódia, gente. Entendeu? Aí, gente. Olha o que vocês verem. Por quê? A banana, gente. Ela tem o poder de fazer a progressiva. Minha neta já tá passando mal. Tá com dor? Ela tá com a dor na barriga e o pai dela tem que levar no médico. Aí, gente. Ela tem o poder porque ela tem uma nódia, gente. Essa nódia que vai fazer. Tipo, ela quando ela tá verde, você não dá conta de comer ela. A gente não vê quando ela tá madura, mas ela tem. Então, ela tem esse poder. De segurar o intestino. De fazer a progressiva. Aí, gente. Olha o que vocês verem. Tá? Eu aguento com a mania, gente. Querer pentear só aqui. Igual a minha tabuleireira falou. Gente, inscreve no canal. Deixe seu like. Se vocês quiserem ver aí, como eu falei, eu preciso de dois mil vistos. Né? Essa curtida aí, gente. Ó. Esse é o cabelo. Tá? Ó. É a progressiva. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Tá bom? Essa foi a progressiva. Faz aí, gente. Ela aí. Depois vocês vão me contar. A madança tava certa. É verdade. Entra no YouTube. Pra vocês verem. Entra na internet aí. Vocês vão ver muita coisa de banana. Com banana, gente. Tá? Eu adoro. Vai ver aqui. Tá engrossando. Eu parei com o açúcar. Que engrossa. Que afina mesmo. E tô com o mel. Então, o mel tá engrossando ele, gente. Tá? O mel tá engrossando. O açúcar. Quem tem o cabelo muito grosso e quiser afinar, usa o açúcar. Eu tô falando porque eu usava e meu cabelo, nossa. Eu não sei se vocês chegaram a ver como ele tava ralo. Agora já tá engrossando um pouquinho, gente. Fica com Deus. Inscreve no canal. Beijo, gente. Obrigada por tudo. Desinscrito, tá? Tchau, gente. Se vocês puderem ver o vídeo até o fim, gente. Pro YouTube entender que vocês gostaram. E vocês receberem a notificação também. Aperta o sininho. Aperta o dedão pra cima da gente. Tchau. Beijo. Tchau, Manoel. Tchau. Tchau. Tá com... Tá dodói, gente. Tá dodói.